Olá bonitas, tudo bom? Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês a como que eu enrolo o meu cabelo que agora está curto, né? E tem muitas meninas me perguntando, então se você quiser aprender esse passo a passo super fácil comigo, é só continuar assistindo Eu vou usar esse Babyliss aqui, que é da marca Salon Line Eu já tenho um outro desse, só que ele é mais fino, esse aqui eu acho que ele é o tamanho médio tem um maior que esse, eu já preferi esse aqui porque ele é o tamanho ideal para deixar meu cabelo do jeito que eu gosto, que eu gosto dele ondulado e não cacheado e nem sem forma Antes de começar a fazer meu cabelo, eu gosto de repartir ele em quatro partes porque eu acho mais fácil fazer o cabelo assim, desse jeito, sabe? Eu parto aqui, depois eu pego uma pregadeira, prendo aqui Pego um grampinho assim Agora eu vou começar fazendo desse lado de cá Eu pego o cabelo, eu divido numa parte assim, olha, tá vendo? O meu cabelo, ele é fino, mas eu tenho muito cabelo, sabe? Agora eu vou prender aqui em cima e vai ficar assim para eu poder conseguir fazer essa parte de trás Aqui atrás eu divido essa mecha que eu separei em dois Pego o Babyliss com o Babyliss, eu passo ele para trás assim, olha, levanto a mão, passo para trás E a mecha eu vou virando ela para trás, tá vendo? E eu espero alguns segundinhos aqui até eu saber que o cabelo já está bom Eu não fico encostando no cabelo porque eu já me queimei várias vezes assim Então eu prefiro aguardar mesmo Depois eu tiro, olha, com muito cuidado O cabelo assim, olha, dou uma coisa nele, deixo ele assim e boto para trás, tá? Atrás, a parte aqui de baixo, ela não costuma ficar cacheadinha perfeita, sabe? Porque é uma parte curta e é muito difícil de você colocar a mão nela, né? E encaixar ela com o Babyliss Mas não tem importância porque o restante do cabelo vai ficar em cima O importante mesmo é a parte de cima Eu gosto de fazer o cabelo todo para trás, sabe? Com os cachos assim voltados para trás Vocês podem reparar que eu não gosto de pegar mechas muito finas, tá vendo? Olha, tem gente que pega metade disso aqui que eu peguei assim, ó, tá vendo? Mas eu não gosto Eu gosto de bem grossinhas assim por causa que eu prefiro cabelo ondulado, acacheado Vou pegar essa mecha, olha Eu venho com o Babyliss assim, ó, por trás do cabelo E enrolo no Babyliss, tá vendo? O cabelo curto, ele é bem mais prático de fazer Eu acho que eu faço isso aqui em 5 minutinhos, gente Agora solto o cabelo Amasso e solto Olha como é que ele já tá ficando Eu vou terminar de fazer aqui E eu já volto para fazer a parte da frente com vocês Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar com vocês no início do vídeo É vocês usarem um protetor térmico Eu estou usando esse Baby Cream aqui da QOD, tá? Que eu comprei na Alpine Na loja Alpine, lá em Nova Iguaçu, no calçadão E eu usei isso aqui antes de secar o meu cabelo com secador Eu sequei ele com secador para deixar ele assim, bem lisinho É muito importante vocês usarem proteção térmica no cabelo Antes de qualquer coisa quente, tá, gente? Isso é muito importante Para a saúde mesmo dos seus filhos, apesar de você estar usando uma coisa quente A proteção térmica vai ajudar que os seus filhos não estraguem tanto quanto que estragaria se não tivesse nada Vocês podem ver, olha, que ele tá com cachos em todo o cabelo, tá vendo? Deixa o cabelo ficar frio assim do jeito que ele tá Agora eu vou ensinar para vocês como que eu faço na parte da frente e também na parte de cima Que é igual a parte de trás, tá? Na parte de cima de trás Eu, na frente, eu gosto de pegar mechas menores Lembra que eu lá tava pegando, tipo assim, uma mecha desse tamanhão de cabelo? Então, aqui na frente eu gosto de pegar mechas menores Para poder os cachos ficarem mais definidos e bonitos Já que é a parte da frente do cabelo, né? Aqui eu vou usar toda essa mecha aqui Porque é pouquinho cabelo Então eu vou usar ela toda, não preciso dividir Boto o Babyliss na parte de trás O cabelo na frente e rodo para trás Espera um pouquinho, solto o cabelo, tá? E dou uma amassadinha para que o cacho seque assim Seque não, né? Esfria Vou pegar agora uma outra parte do cabelo Agora eu vou diminuir mais um pouquinho a mecha, olha Eu vou pegar menos, tá vendo? E nessa mecha aqui, que agora que eu peguei Eu vou dividir ela em dois, tá? Assim Na frente, gente, a parte da frente do cabelo É muito importante que você deixe o máximo que você puder o Babyliss Tá? Para o cacho ficar bem definidinho Igual esse aqui, ó Que eu acabei de fazer Aqui é muito importante, gente Porque já é na parte de cima Então você tem que colocar o Babyliss bem pertinho da raiz Para que o cacho comece da raiz E dê um volume bonito no seu cabelo, tá? Isso é muito importante Na parte de cima você chegar bem perto do Babyliss da raiz Cuidado para não queimar, claro Ó, vou segurar e soltar Tá vendo que aqui já começa a ficar com volume Ah, quer? Eu não consegui fazer, amiga Vai treinando que uma hora tu consegue, tu fica boa Agora eu vou esperar o cabelo esfriar um pouquinho Porque ele tá quente desse lado E vou aproveitar esse lado aqui que já tá bem frio E vou soltando os cachos com a mão Você não pode ter dó dessa hora Eu não tenho, pelo menos eu não tenho Porque eu não gosto do meu cabelo assim Muito cacheado Eu gosto dele com esse efeito assim, ondulado Olha Ó Eu gosto do meu cabelo assim Bem volumoso, tá? Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto Depende muito do dia Mas eu prefiro ele bem assim Volumoso, armadão O meu cabelo ele já fica assim Tem gente que não consegue ter o cabelo bem armadão Mas o meu já fica quando eu faço Depois ele vai diminuindo o volume E se você quiser manter o volume do cabelo Eu indico vocês usarem aqueles sprays Que seca e deixa o cabelo durinho, sabe? Eu indico vocês usarem um desse Eu uso um da Charmin, um preto Mas só às vezes Porque o meu cabelo ele já dura com o cacho, tá? E é assim que fica o meu cabelo ondulado Ou cacheado, como queiram chamar Eu espero muito que vocês tenham gostado E que eu tenha tirado bastante dúvida de vocês Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Que com certeza eu vou responder, tá bom? E se você gostou desse vídeo Por favor, clique em gostei pra mim Que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo E compartilha esse vídeo com todo mundo Vai que você tem uma amiga, uma irmã Que tem dúvida de como ondular o cabelo Que já é curto Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Dá uma passeada aqui pelo canal Que pode ter algum vídeo que ajude você, tá bom? Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!